A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal realizou nesta terça-feira a sabatina para os indicados às duas vagas em aberto para ministro do Superior Tribunal de Justiça. Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues foram ouvidos pelos senadores da CCJ e tiveram os nomes aprovados para integrarem o STJ. Até o momento, Messode Azulay atua como presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e Paulo Sérgio Domingues é desembargador do TRF da Terceira Região. Eles foram indicados para ocupar as vagas dos ministros aposentados, Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. A sessão foi acompanhada presencialmente pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e por vários ministros da Corte. Legenda Adriana Zanotto